O nome do dragão dominador e do tigre submisso, sem sombra de dúvida, pra mim, é o Boys Love Surpreendente do Ano. O enredo de Big Dragon The Series acompanha a história de Wai, um popular e rico estudante pertencente ao curso de administração, que acaba cruzando com alguém tão arrogante, egocêntrico, mulherengo e playboy quanto ele. Estou falando aqui do sexy estudante de arquitetura Mankorn. Quando Wai vai se vingar de Mankorn por ter dado em cima da garota que ele gosta, o feitiço vira contra o feiticeiro e o Wai acaba sendo subjugado pelo Mankorn. E isso acontece na cama, inclusive. Desejo inegável surge entre eles, porém o Mankorn tem um segredo que pode mudar tudo. O que será que vai acontecer dentro desse jogo de sedução e vingança? Big Dragon possui uma ótima direção, atuações muito boas, uma química top deuses química da Tailândia para Moz e Bank, uma música de arrepiar até o último fio de cabelo do seu corpo quando ela toca, né gente? A Dance with the Devil. Uma fotografia lindíssima que ajuda a contar a história e encaixa muito bem em vários quadros ali. Big Dragon The Series parece uma obra de arte de tão lindo que é e um roteiro bem escrito. É uma série dinâmica, quente e fluida ao longo de seus oito episódios de cinquenta minutos de duração, mesmo com uma leve escorregada no seu episódio final, ou seja, o oitavo episódio. Pra mim, ela continua ótima, não prometeu nada e serviu tudo. Fica aqui a minha torcida e minhas orações para que a segunda temporada de Big Dragon The Series, que já foi confirmada pela produtora Star Hunter, seja tão boa quanto a primeira ou que supere ela. Música Música